Música Um gaúcho, um herói brasileiro Que lutou com a espada na mão Comandou e ganhou do estrangeiro O que hoje é o nosso forrão Este aqui que é terra gigante E de gente de bom coração Pastor de Castro és relembrado Tua glória é grande nas terras do norte Com toda alegria te agradecemos Este pedaço traz um tão grande e fácil Pastor de Castro és relembrado Tua glória é grande nas terras do norte Com toda alegria te agradecemos Este pedaço é um Brasil tão grande e fácil Moura destinos, palmas, trincheiras Para se enganar primeiro o torrão O que houve entre duas bandeiras Que grandeza entre dois irmãos Mas a sorte nos deu a vitória Que nos trouxe alegria e calor Pastor de Castro és relembrado Tua glória é grande nas terras do norte Com toda alegria te agradecemos Este pedaço é um Brasil tão grande e fácil Mas o de Castro és relembrado Tua glória é grande nas terras do norte Com toda alegria te agradecemos Este pedaço é um Brasil tão grande e fácil O que é que ela a să sauca? ози um Brasil tão grande e fácil